E aí galera, começando mais um episódio de Fora da Caixa, hoje eu tô aqui com o Lorenzo, eu sou o Mozente e ele é o Lorenzo, eu tô aqui com o Lorenzo pra gente conversar um pouquinho sobre card game, pra falar com você aí sobre todos os tipos de possibilidade de card game e ampliar o assunto para principalmente aí o TCG e o LCG, que são dois formatos de card game bem diferentes. E aí Lorenzo, tudo bem com você? Bom, amor? Bom. Então tá bom. Ele é um cara que sabe tudo sobre card game e não podia ter uma outra pessoa pra gravar comigo esse vídeo que se não fosse ele. Não tudo assim, não é tudo. Mas é, eu acho que eu gosto bastante, assim, de vários tipos de jogo, sempre gostei muito de jogar baralho e aí aprendendo com os jogos, acho que assim, eu aprendi inglês com Yu-Gi-Oh, então eu tive uma vivência bem... eu tive contato com muitos card games e eu acho que é o, assim, dos jogos, os jogos que mais me fascinam são os jogos de carta no geral. Você começou com qual card game? Yu-Gi-Oh. O primeiro que eu joguei foi Yu-Gi-Oh. O primeiro que eu joguei foi Pokémon. E uma curiosidade muito interessante, normalmente as pessoas começam jogando card game, elas passam sua vida pelo Magic. Eu nunca joguei Magic e eu não sei as regras de Magic. Que isso? Que isso, mano. Você vê, eu nunca joguei Magic porque de Pokémon eu fui direto pro Game of Thrones card game. Olha só, foi um salto bem diferente. Eu saí do TCG e fui pro LCG. Só que antes de falar do que é TCG e LCG, hoje em dia, quais os formatos de card game que a gente tem? Então, olha, no... Os formatos que a gente tem são, em especial, assim, três formatos diferentes. A gente tem o TCG, o LCG e o deck build. Deck build são os jogos que a gente monta o baralho enquanto joga. E o TCG e o LCG são jogos que você já leva um baralho pronto. Você monta antes de jogar e você joga com esse baralho. E o deck build você monta na hora, no jogo, todo mundo monta na hora. É, é, isso. Alguns exemplos de deck build é o Dominion, que eu acho que é um dos mais famosos, né? Isso. Tem o DC Deck Build, que eu gosto muito. E recentemente saiu o Clank, que ele é um deck build meio dungeon, com miniaturas. É uma versão bem bacana. Uma mistura de um card game com um mod game. Isso, ele é bem legal. Também tem o Ascension, que é um que também é bem famoso, assim. Sim, Ascension. Eu nunca joguei o Ascension e o amigo meu, o Edu, ele sempre me chama pra jogar o Ascension, mas eu nunca tive oportunidade. Nem foi porque eu não quis, foi porque falavam jogar o Ascension, vamos. Aí quando eles se encontraram, jogaram outros jogos. Menos o próprio Ascension, que foi convidado. E temos hoje, atualmente, nós temos um novo estilo de card game, que é o do Keyforge. Que é um selado deck build. Tipo, na verdade, você não pode montar o seu baralho. Só que ele não é um TCG, porque você não tira booster. E você não tem coleção. Na verdade, tem coleção, mas o deck, ele é um único fechado e você não pode modificar ele. O Keyforge, ele se autodenomina, né? Como o CG, que seria um outro estilo. Um unique card game. É, exatamente. Só que, no caso, ele não... Assim, esse estilo seria um estilo onde só tem esse jogo. Então, por enquanto, pelo menos, né? Depois, porque tudo, normalmente, nada no mundo se cria, né? Tudo se copia. Então, daqui a pouco, uma nova empresa vai tentar pegar essa, surfar essa onda aí do Keyforge. A gente dividiu esses estilos, a gente explicou bem rápido, bem por alto mesmo. Só mencionamos aqui as palavras que vem se faz, né? Só mencionamos. E nós vamos falar sobre, primeiramente, sobre o LCG, que é o menos conhecido. Ou você quer falar primeiro sobre o TCG? Olha, eu acho que com o TCG o pessoal tá mais familiarizado e aí depois a gente dá um pulo pro LCG. Então, acho que é mais fácil. Vamos pro TCG. Estilo de card game, TCG. O TCG, TCG significa trading card game. Eles são os jogos que foram criados, assim... Os três, eu acho que, mais famosos que tem, assim, dos jogos mais famosos que tem, eu acho que no mundo hoje são... Magic, Yu-Gi-Oh e Pokémon. Exatamente. São os três mais famosos. É. E aí, os... Assim, atualmente o Keyforge também tá ficando muito grande, mas que não entra em nenhuma dessas duas classificações. Mas esses três são trading card games e a característica importante dos TCGs é que eles são jogos feitos pra você... É... Você negociar as cartas, assim. Eles têm muito um mercado de segunda mão, onde você compra os boosters, você compra o baralho, você compra boosters. E você vai montando, você vai tendo suas cartas, né? E você... Eles são jogos que são feitos pra você trocar cartas com outras pessoas, você comprar cartas de outras pessoas, vender suas cartas. Pra isso que tem o trading. Ele já foi feito com esse intuito. Meio que pegar a ideia do wall de figurinhas que você tinha dos anos 80 e trazer isso pro card game. Porque é um colecionismo. Você vai... Às vezes você quer aquela carta não pra compor o seu baralho, e sim pra completar a sua coleção. Eu mencionei antes que eu joguei Pokémon, mas eu joguei muito pouco Pokémon, porque depois vieram regras novas de Pokémon e eu não sei nada das regras novas. E o segundo TCG que eu joguei depois de Pokémon foi o Battle Sims, que a Copac distribuía ele há muito tempo atrás, muito tempo mesmo. E eu acho que o jogo durou, se eu não me engano, 4 ou 5 anos. Eu peguei bem no início. A gente fazia muitos torneios em Belo Horizonte. Começamos aí, fomos pioneiros em Belo Horizonte a realizar torneios de Battle Sims. É bem interessante, porque foi lá que eu conheci o Girundi, o Pedro, o Vinicius, que jogam hoje com a gente o Legend of the Five Rings. Eu conheci lá no Battle Sims. E era uma comunidade bem legal. E por ser um card game da Marvel, isso era uma porta de entrada muito, muito fácil. E um outro ponto interessante é que ele era 100% nacional. Como ele era 100% nacional, ele era mais barato. Você comprava aí com R$4,90 um booster. Então, vale a pena falar também aqui o que é booster, o que é um deck pré-montado, que são as opções de compra básicas oferecidas pela própria empresa que faz o jogo. Eu falei disso e eu nem fui falando aqui, imaginando que você soubesse. Mas, então, assim, como é que funciona um booster? Como é que funciona esses decks pré-montados? O booster, então, ele depende do jogo. Mas os jogos, eles têm pacotes que têm de 5 a 15 cartas. E aí você abre o pacote e você vê as cartas que você tirou ali. Tira aleatoriamente. Os boosters, eles lembram muito dos pacotes de figurinhas que você falou aí. Ah, sim. Porque aí a carta vem, vem cartas, às vezes vem uma carta melhor, o meu amigo está querendo aquela carta, eu vou e troco com ele. Na verdade, o trade, ele veio com isso de troca. É. De troca. Só que esse mercado mudou. As pessoas vendem. Elas preferem vender do que trocar. O trade é a troca e a venda também, né? É sempre uma, assim, troca de cartas ou monetária também, né? É. E os decks pré-montados são baralhos que você já sabe as cartas que tem nele, e a proposta dele é o seguinte, um baralho, ele é para ser um baralho para um iniciante. A proposta dele é você comprar um baralho, tem 60 cartas ali, no caso do médico, por exemplo, tem 60 cartas que você precisa para jogar, tem 60 cartas para você jogar. Pronto, você pode abrir aquilo e jogar aquilo ali. Não vai ser um deck muito competitivo, não muito forte, mas para você aprender ele está excelente. Está excelente, exatamente. Os baralhos pré-montados também te mostram algumas estratégias, eles são uma boa ponte para você ver o que dá para fazer. Eles geralmente são montados em cima de arquétipos, que é mais ou menos assim. O jogo é desenhado pensando em alguns combos, algumas estratégias, e os baralhos pré-montados têm a intenção de mostrar aquelas estratégias. Assim, olha o que dá para fazer com o jogo. Isso. De forma básica, para você estudar o seu baralho, posteriormente, e criar o seu próprio combo e o seu baralho avassalador. É. Eu sempre indico para as pessoas que estão começando, se elas não podem comprar esses decks pré-montados, pegar uma lista de deck pronto na internet, que não seja muito cara, para poder pegar um baralho já pronto, que já tem os combos prontos para você chegar a jogar, e a partir daí você começar a montar o seu baralho. Porque a pequena vantagem é que você pode comprar as cartas separadas e montar o seu próprio baralho. O seu próprio baralho copiado de uma estratégia de outro jogador, em vez de, claro, pegar o deck pré-montado. Existe, tem os... Geralmente, quando você tem campeonatos, grandes campeonatos, os decks dos campeões são registrados, e aí você tem uma lista mostrada na internet, onde qualquer um pode pegar a lista, e ele sabe todas as cartas que tem ali. Então, as pessoas, muitas vezes, copiam, querem testar aquilo ali, né? Porque o cara que chegou na final e ganhou um campeonato, aquele cara testou muito, aquele cara fez, assim, ele não tem o melhor deck que existe, mas o cara, com certeza, tem um dos melhores. E ele pegou o pessoal na surpresa. E ele pega o pessoal na surpresa. Eu acho isso interessante. E aí, depois, todo mundo pega aquela lista de deck dele e copia, e todo mundo dos outros campeonatos regionais, pela cidade, estão usando a lista do campeão mundial. A lista do campeão nacional. E assim vai. Tem uma qualidade bem interessante, quando eu jogava o Battle Sims, eu não fui em nenhum evento nacional de Battle Sims em São Paulo, que aconteceu. Mas o pessoal, o The Liberation League jogava, foi. Eu sempre joguei no Battle Sims, de X-Men e Sentinela. Só disso que eu jogava. Eu não dava de afiliação, só jogava desse tipo, porque eu gostava, porque era o que eu gostava. Não me importava se estava mais fraco, você não dava. E era um deck, assim, um pouco mais fraco. Posso dizer assim, não fraco, mas era um deck mediano, não era um deck tão forte. E nessa época, os decks que eram muito fortes eram o deck de Ultron, que eram os personagens Ultron. E aí, o pessoal foi em São Paulo, e chegou lá, tinha aquele tanto de deck Ultron. Por quê? Porque era o deck que funcionava. A galera toda. Quem ganhou o campeonato nacional? Um cara com o deck de X-Men. Porque na hora que ele botou o deck na mesa, o adversário não sabe o que iria fazer. Por quê? Ué, esse X-Men? O que é que você vai fazer com isso? O que é que jogou quando é? E aí, baniram, no ano seguinte, baniram algumas cartas de Ultron. E aí, o pessoal parou de jogar de Ultron. Aí, o pessoal foi jogar de Illuminati. Chegou no campeonato nacional, aquele tanto de deck Illuminati. Por quê? Porque era um merda, estava quebrando tudo e tal. Quem ganhou? Ultron. Mesmo nerfado, não tinha mais ninguém de Ultron, o cara de Ultron ganhou. Depois foi tentáculos. Então, assim, eu acho que o cara, quando pega na surpresa, quando você entra no adversário e você sabe que o cara está usando aquele tipo de baralho, você já sabe o quanto o baralho dele é forte e você já sabe o que você precisa minar. Você já está treinado, né? Você já vai jogando, seus amigos, todo mundo está jogando com aquele baralho campeão. Aí, você vai jogar, você já jogou sete partidas contra ele, jogou vinte, trinta. Já jogou, você está cansado de jogar contra aquele baralho. Você está cansado, mas você também aprendeu, né? Você aprendeu tudo o que você precisa fazer, para você ter uma chance, não necessariamente de ganhar, mas para você ter uma chance de ganhar. E o cara monta um baralho tentando quebrar aquele baralho que vai ter na sua grande maioria lá. A maioria vai ter esse baralho. Então, eu vou montar um baralho específico para poder quebrar esses combos todos. E, na maioria das vezes, dá certo. Porque o adversário, na hora que chega, você monta na mesa, você está jogando com isso. Sério? E aí, o cara não sabe o que fazer. É, então. Nesses jogos, geralmente, você tem, assim, as cartas no seu baralho. Você vai montar um baralho com cartas que sinergizam entre elas, né? Então, você joga uma carta que torna outra carta sua mais poderosa. E aí, suas cartas vão aumentando esse poder. Mas, você também joga... Todo mundo usa um pouco de resposta, assim. Uma carta para você jogar e você destruir os combos do seu oponente. Se você sabe quais combos o seu oponente vai trazer para o campeonato, você consegue colocar as cartas que dão resposta, que te dão a resposta que você precisa. Mas, se o seu oponente está vindo com um baralho que você não tem a menor ideia do que quer, você provavelmente não vai estar trazendo a resposta que você precisa. Então, assim que vem. Eu acho que isso facilita um pouco você ter esses baralhos inesperados que ganham torneios. porque ninguém está... No seu deck, você tem um número de cartas limitadas que você pode levar para um torneio. E ninguém está levando para lá a resposta para tudo. É como se fosse um pedra, papel ou tesoura, mais ou menos. Uma pessoa jogou a pedra, todo mundo está jogando pedra. E se todo mundo está jogando pedra, você tem que jogar papel para ganhar. E tem... Todo deck tem aquele seu deck e aquela sua contrapartida. Aquele deck que vai muito bem contra aquele tipo de deck. Nenhum deck é totalmente 100% imensível. É, é. Isso é muito bacana. E isso que eu acho que é legal no card game. Seja o TCG que estamos falando aqui ou o LCG que nós vamos falar. Que é interessante você montar o seu baralho, ver todas as possibilidades, estudar as cartas. Falar assim, eu vou colocar essa carta no meu baralho. Mas ninguém usa essa carta. Eu vou colocar. Porque meu baralho vai funcionar com essa carta. Tá? Tem uma coisa bem interessante aí que nós vamos falar no próximo vídeo, porque não vai dar para terminar nesse vídeo, que é o nosso boleto do LCG. que é o tal do good home, né? Que ninguém usa e o cliente usa. Mas nós vamos falar no próximo vídeo. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre TCG. A gente vai falar um vídeo sobre o card game, sobre TCG e LCG, mas o papo foi muito grande. Não poube. Então esse vídeo foi só especificamente sobre TCG, sobre alguns tipos de TCG, como que funciona o TCG para você aí começar a jogar seu TCG e ser feliz da vida. Muito obrigado, Lourenço, pela sua presença aqui, por contribuir com a gente aí, com o seu grande conhecimento. Eu que agradeço o convite. É muito bom ter ele aqui, para a gente poder falar de card game. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? E compartilhar esse vídeo com os amigos, beleza? Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho